Olá pessoal, aí está prontinho o biscoito de polvilho doce, né? E está delicioso, macio, também torradinho, né? Tudo feito com amor, conforme eu coloquei aqui, né? Tudo feito com amor fica bem especial, mas tem que acompanhar a receita, né? Na hora que eu falei, que eu fiz o comentário da receita, eu já tinha colocado o fermento na massa, né? Mas não botei para vocês verem que tinha o fermento, né? Eu tinha esquecido de colocar por perto. Então está aí, gostoso, é só acompanhar a receita direitinho, que vem no pacote do polvilho doce, né? E se você também quiser colocar coco, também pode colocar, acrescentar o coco. Deixe o seu like, beijo no coração e até o próximo vídeo.